Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? E no vídeo de hoje nós vamos usar o tomate. O tomate ele tem propriedades que ajudam a clarear, gente. Então se você tá aí com as axilas, o joelho, o cotovelo, essas partes aí escurecidas, você precisa experimentar essa receita. Não precisa amassar, não precisa fazer o suco, basta fazer exatamente como eu estou fazendo aqui, tá? O tomate, quanto mais maduro, melhor. Esse tomate aí, gente, ele poderia estar mais maduro sim, pra poder fazer essa receita e ter mais benefícios, né? Mas como eu não tenho o tomate mais maduro, vai esse aqui mesmo. O que você vai precisar também? Depois que você fizer essas fitinhas, tirinhas aí com o tomate, com a faca, aí você vai com o leite de coco. O leite de coco, ele contém o ácido láctico, ele ajuda a clarear. Então, você vai colocar dessa forma, vai encharcar aí toda a parte da semente, que você vai com o auxílio também de uma colher fazer o que eu estou fazendo. Gente, essa receita, ela é maravilhosa, ela é muito boa e ela vai te ajudar bastante. Enquanto eu estou fazendo isso aqui, eu quero saber se você já deixou um joinha nesse vídeo, se você já se inscreveu aqui no nosso canal. Aqui a gente tem vídeos como esse todos os dias e a gente prepara sempre com muito carinho pra você. Então, deixe um joinha, compartilha e se inscreva no nosso canal. Vídeos assim você só vai encontrar aqui. Bora lá, agora fazer a nossa aplicação. Lembrando que antes de aplicar, você precisa realizar um teste alérgico, gente. É importante realizar esse teste alérgico. Se você não tiver alergia, aí sim você poderá aplicar. Lembrando, axilas, joelho, cotovelo. Se não tiver machucado também, não pode estar machucado, certo? Pra você fazer a aplicação. E aí você vai aplicar todos os dias. Faz assim dessa forma que eu estou fazendo e você vai ver que logo, logo sua pele vai estar bem clarinha. Se você gostou, não esqueça de deixar um joinha nesse vídeo. Não esqueça de compartilhar e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Aqui a gente tem vídeos assim como esse todos os dias. E nós preparamos sempre com muito cuidado pra você. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E mais uma vez o meu muito obrigado. E até o nosso próximo vídeo. Tchau.